O Senhor está cessando um tempo de tribulação em tua vida Eu não sei qual é a tribulação que tu tá passando Eu não sei qual é a área da tua vida que tu tá passando Por esse momento de tribulação, de dificuldade, de luta Mas o Senhor me trouxe aqui hoje Pra trazer resposta da parte dele pra tua vida E pra te dizer que essa tribulação está chegando ao fim Eu não sei o que é que tem se levantado aí nesse lugar Se são situações ou se são pessoas Mas você vai perceber que o que estava se levantando aí neste lugar Não vai mais se levantar Porque o Deus da providência está entrando neste lugar Pra lutar as tuas lutas e batalhar as tuas batalhas A palavra do Senhor diz que quando o povo andava em obediência Deus dava vitória ao povo E o Senhor, ele te diz assim Sabe por que é tempo de tu sair dessa tribulação? Porque até agora tu tem andado em obediência Tenho eu me agradado de ti Tenho eu me agradado do teu posicionamento dentro desse processo E por esse motivo O tempo de tribulação em tua vida Chega ao fim Prepare-se Pra sair de dentro desse processo Prepare-se porque grandes coisas vou eu fazer E não tente entender Só espere e aguarde Porque você vai ver O que Deus vai fazer O Senhor traz resposta hoje Porque você estava com o coração inquieto